Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje, uma receita especial com uma amiga aqui especial, que também tem um canal. Vou chamar a Graolante. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Graolante do canal Delícias da Gra e tô aqui hoje com a Dani Ortiz. Gente, é que assim, quem vê duas músicas que tem canal, fala assim, nossa, mas como assim? É que a gente mora na mesma cidade e a gente estudou juntas quando era adolescente. Isso lá atrás, né Dani? Há muito tempo, né? Há algum tempo. E aí a gente agora tá, resolveu gravar uma receita juntas, né? Acho que vai ser legal, né Graolante? Sim, vai ser muito bacana. A gente vai trocar aqui as figurinhas. Então vamos embora pra receita, que essa receita, gente, vocês que pedem aqui no canal, acham que eu sou uma pessoa fit? Aí, ó, chegou uma receita fit pra vocês. Uma receita de coxinha sem massa. É isso aí. Perfeita. Nada aí, ó, de carboidrato, só proteína, jóia. Hum? Bora lá. Você vai falar a visão que você fez, né? Isso. Gravando. Tá gravando? Não, acredito um monte. Tá gravando. Tá gravando? Tá, vai. Hoje, então, cozinhando aqui na casa da Dani, a gente vai preparar a coxinha sem massa, né Dani? Então assim, eu já trouxe o frango, ele já desfiadinho, eu fiz no processador, coloquei cebola, alho, sal, pimenta. Tem um quilo, né? Isso, aqui tem um quilo de peito de frango sem osso. Cozinhou lá no sal. Com sal. Cozinhei com sal na panela de pressão. Ela tem no canal dela, ou já, né, no vídeo aí, ensinando a cozinhar o peito de frango, né, Grav? Sim, e tem lá um passo a passo pra você, na batedeira, é facinho, e é pra desfiar esse frango. Então não vai ter segredo, você pode fazer com garfo também, vai dar tudo certo, né Dani? Ah, eu vi também no short seu, desfiando o frango, no look, lá na panela de pressão. Sim, a gente dá uma chacoalhada e também dá certo, né Dani? Dá certo. Então aí, a Grav vai deixar aqui, eu vou deixar também pra vocês na descrição do vídeo, os links aí pra você acessar, tá bom? Isso, e eu também vou deixar no meu canal, a Dani deixa no dela, e a gente vai, e vocês vão conferindo todos os, né Dani, os videozinhos pra pegar essa receita e ficar bem legal. Né, o frango temperadinho aqui, que ela deu uma adiantada. Eu só vou colocar uma pimentinha, que eu gosto... Você pode, né, pimenta? Posso, posso. Eu não coloquei por conta das crianças, mas né, então aí vai do gosto de cada família. E mais um pouquinho de colorau, pra dar mais uma corzinha. Vou colocar aqui um pouquinho só. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai, uma páprica. Mais uma, um pouquinho de vermelhinha e páprica. Um pouquinho, né Dani? Só pra ficar bonitinho. Bonitinho. Gente, o tempero é muito a gosto, tá? Sim. Aí, até tava pensando aqui, milho verde também ficaria bom. Nossa, é verdade, a gente não colocou, mas é uma opção. Milho verde. Meu marido que tá aí do outro lado filmando a gente. Ele gosta? Ele ama milho verde. Poxa, não colocamos. Não, se der uma lata de milho verde pura ali, ó, ele vai lá, comendo. Ele corre. Que legal. Minha amiga Roberta também, lembrei de você, Rô. Você adora o milho, né? Tudo você coloca milho. Lasanha com milho. Coisa que não compre. Eu já tenho um amigo, o Du Escalada, que ele não suporta nada com milho. Ele não gosta, não pode. Beijo, Rô. Beijo. Beijo, Du. Então tá, então agora sal, já colocamos o sal. Aí agora, né, na receita vem o requeijão, né Dani? Vamos lá. Ó, requeijão cremoso, gente, é esse do pacotinho assim, que vem, que geralmente vem assim no mercado. Não é aquele do copo, tá? Aquele do copo é muito mole, não vai ficar legal. Tá bom a consistência? Então aí, tipo, tem das marcas mais caras até as mais em conta. Não precisa ser, né? Das mais caras. Não. Sendo aí um requeijão mesmo desse de saquinho, né, de qualidade. Já vai dar o ponto da massa. Vai dar o ponto, tá? Vai ser mais ou menos aí, eu acredito, que quase uma xícara de requeijão, tá? Esse tanto aqui de frango. Um quilo de frango, a gente vai mais ou menos, uns 200 gramas, 300, né Dani? Aí a gente vai misturando. Daqui a pouco a gente vai tacar a mão aqui já. É. Pra fazer a massinha. Tem que ficar numa consistência, gente, que dê pra modelar, né, na coxinha. E eu vou tacar a mão. Vai, Dani, coloca a mão que você tá vendo que você tá querendo. Chega. Vamos lá. Nossa, a Graia, ela deixou bem já, como fala, processadinho o frango. Então, tá bem fácil de incorporar aqui o requeijão. Daí a gente deixa, né, Dani, na descrição. Isso. Vamos deixar toda a quantidade na descrição. Ó, já deu, hein? Já deu. Tá cheiroso, né, Dani? Tá bom. Depois de misturado, a gente tem aqui fubá, farinha de rosca e temos farinha panko. Tem gente que tem intolerância a glúten. Então, o fubá é uma opção pra passar ali a coxinha. E aí, você pode falar, quem tem intolerância também a lactose, né? Também dá certo de você substituir o requeijão por um purê de batatas, por exemplo. Aí você pode dar essa liga com o purê de batata. Vamos pôr a mão na máscara? Vamos fazer as coxinhas. Ó, gente, pega aqui, ó, um tanto, né, que vai ser o formato da coxinha, que você quiser de um tamanho pequenininho, de um tamanho grande. Ó, o legal é começar aqui por baixo, ó, você vai fazendo a pontinha dela aqui embaixo, ó, vai rodando, tá? Fica bem fácil. Aí, olha que bonito. E aí você dá uma... Aí dá o formato que a pessoa, né, tiver habilidade pra fazer. Ó. Beleza? Olha isso, gente. Renderam 40 coxinhas sem massa. Ó, gente, pura proteína, né? É, bem fit. Então, ninguém vai poder reclamar que não vai poder comer coxinha, né, Dani? E que não tem receita leve no canal. Isso, pronto. Agora temos uma receita leve no canal. Bem lá, gente. Ó, então bora. Então, agora nós vamos colocar aqui no fubá uma opção. Outra opção aqui é farinha de rosca e a opção da farinha pão. Isso aqui, Dani? É, clara de ovo. A gente bateu duas claras de ovo. É, só deu uma batidinha, não. É, o garfo mesmo. Que a gente vai passar, então, no fubá, ou no fubá, ou em uma ou outra. E depois a gente passa na clara duas vezes, né? E volta. É. Aqui como a Dani tá fazendo. Ó, fubá aqui. Essa parte aqui é... É até bom em duas, viu, gente? Que não suja a mão, né? Porque ele tá não sujando a melecar. É. Demais. Então eu passo no ovo, Dani? Pode ser. Gente, não ficaram muito lindas as coxinhas? Sensacional. Essa aqui é de fubá. Vamos começar com ela, Dani? Vamos. O óleo já está quente. A gente já deixou ele... Lembrando que tem que fritar em fogo não muito quente. Senão... Mede pra alto, né, Dani? É, de médio até pra baixo. De baixo, de baixo. É. Essa aqui, Dani, é um fubá. É pra quem mesmo que você já falou? Pessoal que tem intolerância a glúten. Intolerância a glúten, então, pessoal. Quem tiver intolerância a glúten, usa o fubá. Aqui eu quero te dar várias opções. De farinha, né? Agora eu quero dar a opção aqui de como você fazer ela frita sem óleo. Então, na air fryer. Aqui já tem uma de cada... Uma de cada... Tá boa, gente. Tá bom. Tá bom. Uma de cada farinha. Tá? Farinha panca, farinha de rosca. E tá aqui, ó. 200 graus. Vamos deixar mais um pouquinho dourar, ó. Eu não sei se você comentou, Gra, mas é interessante não colocar muito de uma vez pra fritar. Isso. Porque senão pode ser que ela desmanche, né, Dani? E derrui. E derrui. Então, nunca coloque muito de uma panela. Finalizamos, fritamos todas nas três farinhas. E essa aqui que tinha ido pra air fryer, ela não deu uma aparência muito legal. Mas a gente vai provar, né, Dani? Vamos provar. Vamos provar pra ver se... O que a gente acha aqui? Vamos ver. Ficou boa. Crocância. Manteve umidade, né? Que de mozulé assim. Tá legal. Aprovado. Só que a aparência aqui não tá muito boa. É, a aparência realmente não ficou tão bonita quanto, né? Vamos começar com a de fubá. Passada no fubá. Você começa pela ponta? De cima ou pela ponta de baixo? Eu vou pro cima, e você? Você também, pro cima. E você, diga aí pra nós como que você come a coxinha por cima aqui, na ponta mais fininha? Ou por pela fundinha? Muito boa, Dani. Achei que não fica gosto de fubá. É. Não ficou mesmo assim de gosto de fubá. Então é uma opção aí pra deixar também, né, passadinha. Sim. Vai pra assim. Agora vamos pra... Com a farinha panko, né, Dani? Ó. Olha. Essa aqui tá super crocante, hein? Vamos ver. Ó. Gente. A que eu mais gostei por nem quando. Vamos combinar que frita no óleo... É impagável, né, Dani? Tá bom. A da, a fria, eu achei que ficou mais sequinha do que essa agora, provando. O que você achou? Mas eu achei bem pouca a diferença. É? E agora uma farinha de rosca, que é a mais tradicional, né? O pessoal costuma fazer mais no caso. Hum. Delícia. Gente. Não dá pra acreditar que, né? Parece que tem uma casquinha, né, igualzinha a outra. Que não tem massa, né, Dani? Hum. Maravilhosa, gente. Ah, gente. A gente não fez aqui. Mas dá pra fazer no forno também. Verdade. A assadinha. Assada no forno. A gás, quem não tiver, né? Aí a praia. Pincela azeite ou óleo. Isso. Pode ir pro forno também. E vai dar certo, com certeza. Só que aí você tem que ir virando ela no forno, né? Mexendo aqui na assadeira. Pra ela dourar com os tomes usados. Eu fico por aqui hoje, ó. Fico com essas delícias daqui. Com a delícias da Grá. Não se deixe de se inscrever no canal da Grá, hein? Ó, delícias da Grá. Canal Dani Ortiz. E vamos aqui comer mais um pouco de coxinha. Vamos, Dani. Nossa, essa da Panko, ó. Essa com a Panko aqui foi a que eu mais gostei. Eu também. No óleo. Gente, beijão, meu Dani. E até a próxima. Tchau. Tchau.